Pois é, foi a maior operação já feita pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, a DOT. E também contou com o apoio da Secretaria da Economia. Seria aí, no mínimo, para os cofres públicos goianos, um prejuízo de cerca de 100 milhões de reais em sonegação de impostos. O que que acontecia? Uma empresa iniciou-se ali com uma família, espessória do ramo da venda de bebidas. E aí eles começaram, segundo a investigação, a montar outras empresas em nome de laranjas. E essas empresas faziam a venda de notas fiscais, ali para esquentar bebidas, mercadorias que seriam, pode ser fruto de roubo, pode ser fruto de contrabando, pode ser fruto de falsificação. Enfim, não só aqui em Goiás, como também em outros estados da federação. Para explicar melhor a investigação e o que aconteceu nesses mandados, 20 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária, está aqui comigo o Delegado Rodrigo Mendes. Bom dia, Delegado. Como é que iniciou-se essa investigação? Bom dia, Oloares. Bom dia a todos. A investigação foi iniciada através de uma denúncia anônima, que chegou para a Secretaria de Economia e para a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Nós verificamos que, inicialmente, algumas empresas foram constituídas por pessoas de uma mesma família, outras empresas foram constituídas em nome de laranjas. Pessoas que eram, por exemplo, faxineiro e em menos de um ano viraram grandes empresárias, donos de empresas com movimentação significativa. O outro era operador de empilhadeira e, em menos de um ano, conseguiu sucesso se tornando titular de uma outra empresa também com a movimentação de quantia significativa. Então, nós aprofundamos as investigações, verificamos que haviam empresários que participavam da associação criminosa, verificamos que haviam laranjas também que participavam dessa associação criminosa e também escritórios de contabilidade que faziam a contabilidade paralela, para dar um ar de veracidade àquilo que as empresas, de fato, faziam. São distribuidoras de bebidas, elas estavam vendendo notas, como o nosso repórter bem colocou, vendendo notas para outras pessoas jurídicas, para outras empresas que movimentam um mercado paralelo, um mercado clandestino de bebidas, produtos de furto, produtos de roubo e até mesmo de bebidas adulteradas, né, trazendo aí um mal para a saúde pública. Então, a operação de hoje foi deflagrada pela Polícia Civil, a Polícia Civil representou por 12 mandados de prisão e por 20 mandados de busca e apreensão. Parte dos integrantes dessa quadrilha tem movimentação financeira significativa, moram em condomínios de luxo, foram apreendidos carros, veículos de luxo, né, 40 mil reais em dinheiro na residência de um deles, várias armas de fogo, munições. Esse pessoal estava vivendo bem, inclusive entrando nessa área e foram mandados cumpridos em três condomínios, três residências em condomínios. Que tipo de carro também que esse pessoal estava, inclusive estão aqui na porta da delegacia, carros de alto valor. É, exatamente, nós temos levantamentos que indicam que um deles seria o cabeça, está andando num Porsche, né, Nós temos aqui carros que zero quilômetros ultrapassam a quantidade de 350, 400 mil reais. Alguns deles, os cabeças, sobretudo, morando em condomínios de luxo, né, ostentando uma vida que, de fato, se trabalhassem honestamente, não teriam condições de ostentar. E, enfim, né, o prejuízo para o erário só a título de sonegação fiscal no estado de Goiás ultrapassa 100 milhões de reais, né. Então, uma cifra astronômica que poderia estar sendo investida, por exemplo, em leitos para a Covid, né, estão sendo desviados aqui do estado. Nós percebemos também que existia um escritório centralizado, uma única empresa que emitia notas fiscais para as demais. As destinatárias dessas notas fiscais são todas empresas fantasmas de outros estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e etc. Enfim, então, a estrutura dessas empresas é totalmente incompatível com aquela movimentação que elas estavam realizando. Delegado, usa-se o termo simples de essas notas serviam para esquentar essas mercadorias. O que é isso? Exatamente. Elas vendiam notas fiscais para esquentar um mercado paralelo. Um mercado clandestino de bebidas alcoólicas, provavelmente produtos de furto, produtos de roubo, até mesmo adulteradas. Por quê? Porque existem empresários, né, que lamentavelmente trabalham com essas bebidas produtos de crime e eles precisam circular essas bebidas. E para isso eles adquirem essas notas, né, que são notas inidôneas. São notas que servem apenas para legalizar um comércio clandestino de bebidas oriundas de furto, de roubo ou até mesmo falsificadas, né. Então, aquele empresário que eventualmente tem o seu comércio e que trabalha dentro da legalidade e que é vítima de furto, que é vítima de roubo, essas bebidas, produtos de furto e de roubo, elas são esquentadas exatamente com a venda dessas notas fiscais. Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária. A que crimes esse pessoal pode responder? E podem existir desdobramentos da investigação? Como pode ser feito? Com toda certeza. Tem um desdobramento das investigações, né. Os crimes são crimes de associação criminosa, falsidades diversas, falsidade ideológica, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, crimes contra a ordem tributária, né, cujas penas somadas ultrapassam 13 anos de prisão considerando só uma conduta. Se nós formos considerar a quantidade de condutas que cada um desses integrantes da associação criminosa acabaram por praticar, as penas vão ultrapassar aí os 30 anos de reclusão. Muito obrigado, delegado Rodrigo Mendes. O Loares, agora eu vou falar rapidamente aqui também, vou inclusive fazer aqui a higienização do microfone, vou falar com o Gerson Almeida, ele é delegado da Secretaria da Economia e vai contar pra gente, em termos simples, como é que foram feitas essas auditorias, esse trabalho técnico pra identificar essas fraudes? Boa tarde. Boa tarde. Esses contribuintes, essas PCU do contribuinte, né, eles deixam de emitir a nota fiscal na saída da mercadoria, emitindo nota fiscal pra empresas que não exigem de outros estados, deixando com isso de recolher os valores dos impostos. Foram identificados mais de 100 milhões de ICMS a recolher. Pois é, é um trabalho em conjunto aí, né, entre diversos órgãos do Estado, no caso aqui a Polícia Civil e também a Secretaria da Economia. Prejuízo aí de, no mínimo, 100 milhões de reais, né, Oloares, com desvios, não desvios, mas sim sonegação, no caso dinheiro que poderia estar sendo usado por muita coisa, muitos serviços públicos aqui no Estado. Oloares. O delegado pode explicar pra gente, Branquinho, na verdade, o seguinte, a nota, a mercadoria, na verdade, era entregue pra quem? Quem é que pegava as mercadorias? Olha só, o Oloares faz a seguinte pergunta, novamente eu higienizo o microfone. Essas mercadorias, né, no caso, eles também tinham distribuidora, mas no caso eles passavam nota pra outras distribuidoras pra esquentar essas mercadorias. Pra onde iam? Vocês já sabem qual era o destinatário, quem que também fazia parte como cliente no esquema? Olha, nós acreditamos, tanto o FIS quanto a Polícia Civil, nós acreditamos que a circulação era interna mesmo, né, aqui dentro do Estado de Goiás, né, então essas notas são vendidas exatamente como eu coloquei, é pra legalizar mercadorias de furto, roubo ou mercadorias falsificadas, né, no caso aqui, bebidas. Então a ideia, ou a investigação apontou que de fato, em sua grande maioria, essas mercadorias são vendidas aqui internamente no Estado de Goiás, né, por um mercado clandestino, por um mercado paralelo de bebidas produtos de furto, roubo ou de bebidas adulteradas. Não era simples sonegação, né, além de ser um crime grave, dinheiro esse aí que poderia estar sendo usado, por exemplo, como o delegado detalhou aqui, para a constituição de leitos aí para o tratamento da Covid-19, além disso, essa sonegação, essa falsificação das notas, ela fazia com que mercadoria provavelmente adulterada ou fruto de roubo fossem para o mercado aí como se fossem legais. Realmente um crime muito grave e a maior operação feita aqui pela DOT. Tchau, Lores.